Bem-vindos estudantes e professores para a aula 41 de Matemática. Eu sou a professora Viviane e a professora Ana Paula também me ajudou a construir essa aula. Hoje, Grandezas e Medidas. Vamos observar os materiais para a aula de hoje? Olhem lá. Caderno ou folha, lápis e borracha. Um tempinho para vocês e eu já volto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todo material separado? Então, vamos lá. Hoje, falaremos de Grandezas e Medidas. Então, eu trouxe aqui para vocês unidades de medida de cada uma delas. Então, medida de comprimento, o metro e o centímetro. Medida de tempo, hora e minuto. Medida de capacidade, litro e o mililitro. E a medida de massa, grama e quilograma. Ok? Então, vamos para a anotação da nossa aula de hoje? Data, o dia, o mês e o ano que você está assistindo essa aula. Ok? Matemática. E na linha de baixo, escrevam lá. Grandezas e medidas. Mais um tempinho para vocês e eu já volto. Música 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 Tudo anotado, estudantes? Vamos estourar os balões e preencher o quadro com as grandezas e medidas? Vamos juntos? Então, estudantes, a nossa dinâmica de hoje, para a gente começar a nossa aula bem animada, nós vamos estourar balões. Dentro desses balões, tem algumas palavrinhas, algumas imagens relacionadas com as nossas grandezas e medidas. Ok? Medida de capacidade, a medida de massa, a medida de tempo e a medida de comprimento. Então, eu vou estourar o balão, vou pegar o que está dentro dele e a gente vai colocar aqui nesse nosso quadro. Combinado? Vamos juntos? Hum, primeiro balão. Vou estourar. Olha lá! Foram duas, ó. Vamos ver o que que saiu aqui. Hum, a palavrinha tecido. Em qual dessas medidas a gente compra o tecido? Será que a gente compra em metro o tecido? Isso mesmo! Então, o tecido nós vamos colocar aqui na medida de comprimento. Olha lá! Junto aqui com a profe. Então, tecido, medida de comprimento. Vamos ver o que que saiu aqui? Olha lá! Uma balança! Esse instrumento aqui a gente usa em qual dessas medidas? O que que vocês acham? Isso mesmo! Na medida de massa. Então, a balança é o instrumento aqui da medida de massa. Conseguimos preencher, então, duas medidas com esse balão. Vamos para o próximo? Vou estourar agora o amarelo. Aí! Mais duas. Vamos ver? Agora saiu outra balança. Olha lá, estudantes! Aqui, a gente tinha a balança digital. Essa outra aqui é uma balança com ponteiros. Certo? Então, a gente vai colocar aqui também a nossa medida de massa. Porque essa balança é um instrumento que a gente usa para medir a massa. Certo? Deixa eu colocar mais um aqui para ficar bem bonitinho. Aí! E vamos ver o que que saiu aqui. Olha lá, estudantes! Outra imagem! Uma fita métrica. Olhem lá! Esse instrumento, ele está relacionado a qual dessas medidas? Será que é a medida de capacidade? Será que é a medida de massa? Ou a medida de tempo? Ou é a medida de comprimento? Então, a fita métrica, ela é um instrumento que usamos para fazer a medida de comprimento. Certo? A gente mede ali com a fita métrica. Então, vamos relacioná-la aqui. Ok? Vamos para mais um balão agora. Balão azul, junto comigo! Aê! Vamos ver, caiu ali no chão, a professora foi pegar. Agora, olha lá! É uma régua, estudantes! Uma régua! Então, será que esse instrumento a gente usa para medir a capacidade, ou a massa, ou o tempo? O que vocês acham? Eu acho que é a medida de comprimento de novo. Olha lá! A régua, então, é um instrumento que usamos para medir o comprimento. Então, vamos pegar aqui, vamos relacioná-la a essa medida. Deixa eu colocar mais uma fetinha aqui para a gente deixar ela bem bonitinha. Ok! E o próximo, vamos ver... 27 quilogramas! 27 quilogramas! Qual medida será? Será que é a medida de capacidade, a medida de massa, a medida de tempo, ou a medida de comprimento? 27 quilogramas! É aqui, né? Na medida de massa! Então, vamos relacionar aqui, ó. O 27 e o símbolo lá do quilograma. Ok? Mais um balão, agora o amarelo. Vamos lá? Peguei! Peguei! Vamos ver o que que saiu aqui nesse balão agora. 5 metros! 5 metros! Vamos fazer a correspondência com... Hum... Medida de comprimento! Lembram? A medida de comprimento, a gente usa o metro. Com essa palavrinha aqui, 5 metros, nós vamos relacionar com a medida de comprimento. Mais uma aqui. Muito bem! Agora, esse outro que saiu... Hum... Olha! É um recipiente graduado. Esse instrumento que a gente usa para medir a capacidade de quanto cabem, né? Os líquidos. Será que é na qual medida? Vocês já sabem, né? É isso mesmo! É lá na medida de capacidade. O recipiente graduado. Então, vamos relacioná-lo aqui. Ok? Muito bem! Está ficando muito bonito o nosso quadro. Olha lá! Mais uma bexica agora. Opa! Essa estourou! Forte! Vamos ver? Hum... Identificaram? O que que é? O relógio! Olha lá os ponteiros do relógio! Esse relógio, ele é um instrumento que a gente usa em qual das medidas? Capacidade, massa, tempo ou a medida de comprimento? O relógio é um instrumento que mede a hora. Ok? Então, vamos ver... Vamos relacioná-lo aqui... Com a medida de tempo. Muito bem! E o outro papelzinho que estava aqui no balão... Olha! É a palavrinha água. Água. Água está relacionado com capacidade, massa, medida de tempo ou medida de comprimento? O que que vocês acham? É... Aqui, ó... Medida de capacidade. Então, vamos colocar... Aqui, ó... Água. Litro. Mililitro. Certo? Então, medida de capacidade. Vamos para o nosso último balão? Olha lá! Foi! Mais dois papeizinhos. Vamos ver o que que teremos agora. Duzentos e cinquenta mililitros. Onde é que a gente vai relacionar? Mililitros está relacionado a qual dessas medidas? A de capacidade. Muito bem! Então, vamos colocar aqui. Duzentos e cinquenta mililitros. Na medida de capacidade. E a última... Vamos ver o que que apareceu aqui. Hum... Dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Então, dezesseis horas e quarenta e cinco minutos está relacionado com a nossa medida de tempo. Isso mesmo. Então, vamos colocar aqui. Relacionando aqui com o nosso... Nosso tempo. Muito bem! Então, vamos lá, ó. Nosso quarto agora está completinho. Vamos relembrar. Medida de capacidade. Recipiente graduado. A água, duzentos e cinquenta ml. Medida de massa. Uma balança digital. Uma outra balança aqui. E vinte e sete quilogramas. Medida de tempo. Um relógio. E a representação de uma hora. Aqui, ó. Dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Medida de comprimento. Tecido. A gente compra em metros, né? É... Uma fita métrica. Uma régua. E aqui, escrito cinco metros. Ok? Preenchido o nosso quarto. Então, estudantes, se divertiram com o estouro dos balões aqui? Foi muito legal, não é mesmo? Então, vamos adiante. Vamos resolver problemas e desvendar um mistério? Hum... Olhem aqui, estudantes. Hoje eu trouxe esse quadro aqui, essa imagem, para mostrar para vocês que nós temos um mistério para desvendar durante a nossa aula. Então, olha aqui. Nós temos escrito algumas situações e nós vamos resolvendo os problemas e eu vou desvendando aqui. e a gente vai descobrir qual é a imagem que está por trás disso aqui. Certo? Vamos juntos? Olhem lá. Então, o nosso primeiro probleminha. Hoje, na verdade, antes da gente resolver os probleminhas, nós temos também essa novidade aqui. porque hoje, a família da Heloísa e do Davi participará da nossa aula. Olhem eles ali, ó. Então, nós temos os integrantes da família. Vamos conhecê-los? Olá, eu sou o Antônio. Eu sou a Rosi. Eu, a Heloísa. E eu, o Davi. E estes são Mel e Ted. Olha lá. Eles têm animais de estimação também nessa família. Então, nessa aula de hoje, nós vamos resolver problemas. O pai, a mãe vão desafiar os filhos a resolver esses problemas junto com a gente. Combinado? Então, agora, vamos para os nossos problemas. Olha lá. Mamãe Rosi fez bolinhos e colocou para assar às 14 horas. Passaram-se 30 minutos e estavam assados. Que horas os bolinhos ficaram prontos? Então, olha lá. O forno lá para os bolinhos e o nosso relógio. Esse relógio é um relógio analógico. E esse aqui é um relógio digital. Estão observando ali o horário que a mamãe colocou os bolinhos lá no forno. Às 14 horas. Passaram-se 30 minutos. E eles estavam prontos. Que horário? Os bolinhos ficaram prontos? Agora eu vou deixar um tempinho para vocês observarem bem o problema e resolver. Tá? Eu já volto. E eles estão prontos. E eles estão prontos. Então, observem comigo aqui no meu relógio. Então, a mamãe colocou lá as 14 horas. Então, vamos colocar aqui no nosso relógio. 14 horas. Certo? Passaram-se 30 minutos. 14 horas. Contem comigo lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Se passaram-se 30 minutos. Qual o horário que está marcando agora aqui no relógio? Conseguiram identificar, estudantes? Isso mesmo. 14 horas e 30 minutos. Foi aonde o ponteirinho parou depois que passaram-se 30 minutos. Então, a resposta do nosso problema é 14 horas e 30 minutos. 12, isso mesmo. Isso mesmo. Respondemos a nossa pergunta do problema. Ok? Então, vamos desvendar esse mistério? Observem aqui. Então, nós tivemos essa resposta. 14 horas e 30 minutos. Então, vamos observar aonde que está esse horário aqui na nossa imagem aqui. Então, eu tenho... Hum... Eu vou começar a tirar essa aqui primeiro. 14 horas e 30 minutos. Vamos ver o que vai aparecer. Ainda não dá para saber. Agora aqui. 14 horas e 30 minutos. Vou tirar aqui também. Opa! Apareceu uma imagem ali. O que será? Certo? Então, acho que essas duas imagens nesse probleminha. Já revelamos dois pedaços. Ok? Vamos para o nosso próximo problema, então? Olha lá. Heloísa é 30 centímetros mais alta que Davi. Qual é a altura de Heloísa? Olha lá. Então, nós temos ali uma fita métrica que está medindo a altura do Davi. Então, o Davi tem 110 centímetros. Certo? E o nosso problema quer saber qual é a altura da Heloísa. Porque ela é 30 centímetros mais alta que o Davi. Então, vamos observar. 30 centímetros. Puxa vida! 110 mais 30. 110. 120. 130. 140. 40. 30 centímetros. Vamos observar ali também na nossa fita métrica. Olha lá. 110 mais 10, 120. 120 mais 10, 130. 130 mais 10, 140. Conseguimos chegar aos 30 centímetros, que ela é mais alta. E a resposta, então, é 140 centímetros. Então, se o Davi tem 110 centímetros e a Heloísa é 30 centímetros mais alta, então, ela tem 140 centímetros. Certo? Conseguiram identificar ali, estudantes? Então, a resposta, então, do nosso problema é 140 centímetros é a altura da Heloísa. Ok? Mas, desvendando o mistério. Vamos observar aqui na nossa imagem. Então, a resposta do nosso problema foi 140 centímetros. Vamos observar onde que tá os 140 aqui. Aqui, ó. 140 centímetros. Vou retirar. Está aparecendo mais um pouquinho aqui na nossa imagem. 140 centímetros. Esse probleminha tem a ver com qual das medidas será? Medida de comprimento, massa, o que vocês acham? Isso, medida de comprimento. Então, eu vou revelar aqui mais um pedacinho da nossa imagem. Vocês já conseguiram descobrir? Mas, não falem, então. Esperem um pouquinho. Não contem. Olha lá. Ok? Então, vamos para o nosso próximo problema. Papai desafiou Davi a descobrir o peso de cada um dos animais de estimação da família. Então, observem ali os animais, o Davi e a balança. Na balança, olhem lá, balança 1. Ali estão a Mel, o Tede e o Davi. E o total do peso deles, da massa, deu 46 quilogramas. Na balança 2, nós temos a Mel e o Davi. O total ali do peso deles foi 37 quilogramas. E na balança 3, nós temos o Tede e o Davi, pesando a massa deles, o total correspondente a 44 quilogramas. Mas, como a gente vai resolver esse problema? Vocês observaram que o papai desafiou o Davi a descobrir. Mas, professora, vocês poderiam estar me perguntando. Não era mais fácil colocar a Mel, o Tede na balança e descobrir? Sim, era mais fácil. Mas, como eu disse para vocês, o papai quis desafiar o Davi. E fazendo esse probleminha aí para ele resolver. Então, vamos lá. Olhem aqui na tela, estudantes. Qual é o peso do gato e do cachorro? Então, nós temos que descobrir o peso do gato, o peso do cachorro, que é a nossa principal pergunta aqui do nosso problema. Mas, também precisamos descobrir o peso do Davi. Ok? Então, observem lá na balança 1. Mel, o Tede e o Davi, no total eles pesam 46 quilogramas. Então, observem aqui comigo no flip. O total deu 46 quilogramas aqui. Certo? Vamos olhar agora a balança 3. Se eu tirar a Mel, a balança 3 está nos mostrando lá que agora é 44 quilogramas. O Tede e o Davi, certo? Então, que conclusão a gente chega? 46, tiramos a Mel, ficou 44. Então, qual é o peso da Mel? O que vocês acham? De 46 foi para 44. Isso mesmo. Então, a Mel pesa 2 quilogramas. Ok? Muito bem. Então, pesando lá 2 quilogramas. Vamos voltar lá na balança 2. Eu vou tirar o Tede daqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Agora, vamos descobrir o peso do Davi. Mostrando lá na balança 2. A Mel e o Davi pesam 37 quilogramas. Então, se a Mel pesa 2 quilogramas, quanto que o Davi pesa? Vamos pensar. 2 quilogramas para chegar lá no 37. Vamos pensar. 37 menos 2 quilogramas. Quanto dará? Isso mesmo. Então, o Davi vai pesar 35 quilogramas. Certo? Então, eu vou colocar aqui a Mel. Vou devolver ele lá. E o Davi pesando 35 quilogramas. Já temos, então, essas duas informações. A Mel pesando 2 quilogramas. O Davi pesando 35 quilogramas. No total aqui da nossa balança, 37 quilogramas. Mas, agora, nós precisamos descobrir o peso do Tede, né? Ali, ó. O Tede e o Davi, nessa balança, quando eles sobem juntos, eles pesam 44 quilogramas. E agora, nós já sabemos que o Davi pesa 35 quilogramas. Então, para chegar lá no 44, quanto que vai dar? Contem comigo. 35 para chegar no 44. 35. 36, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. Olha quanto deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, já descobrimos que o Tede pesa 9, 9 quilogramas. Ok? Então, conseguimos desvendar e ajudar o Davi a descobrir os pesos do gato e do cachorro. E dele também. Ok? Observem lá na tela, estudantes. Então, o Davi, descobrimos que ele pesa, a massa corporal dele é 35 quilogramas. E a mel pesa 2 quilogramas. E o Tede pesa 9 quilogramas. Foi fácil? Conseguiram entender? Olha, usamos muitas estratégias para conseguir ajudar o Davi a descobrir esses pesos dos animais de estimação dele. Ok? Então, agora, olha os resultados aqui, as respostas do nosso problema. Observem bem que agora nós vamos desvendar o mistério. Olha aqui a nossa imagem, estudantes. Lembram lá do nosso probleminha? Então, nós tivemos como resposta 2 quilogramas, né? Que foi da mel. Vamos desvendar aqui, ó. Tirando. Já está aparecendo bastante aqui, estudantes. E 9 quilogramas, que foi lá o peso do Tede, né? Vamos retirando aqui. Esse probleminha, ele tem a ver também com qual medida será? Sabe, recipiente graduado tem a ver? Massa, fita métrica? O que vocês acham? Eu acho que tem a ver com a massa. Isso mesmo. Então, vamos retirar aqui essa palavrinha também. Nossa, falta pouco agora para descobrirmos a nossa imagem. Que eu já vou dizer para vocês que ela tem a ver com a nossa próxima aula. Então, observem bem. Ok? Então, estudantes, vamos para o nosso próximo problema. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês observarem bem o problema e resolver. Vamos lá. Vamos lá. Como nós vamos poder resolver esse problema? Então, olha lá. O pacote de ração tem 3 quilogramas. O gato consome 300 gramas por dia. Quanto esse pacote vai durar? Vamos pensar então. Olha lá. Um dia, o gato consome 300 gramas. No segundo dia, ele consome também mais 300 gramas. Vamos fazer uma relação aqui primeiro, antes da gente iniciar? Olha lá. Vamos fazer a relação de 3 quilogramas equivale a 3 mil gramas. Essa informação vai nos ajudar a resolver o nosso problema. Combinado? Então, vamos lá. Então, eu já mostrei para vocês ali que no primeiro e no segundo dia, em cada dia, o gato consome 300 gramas. Então, vamos lá. mais 600, que equivalem a dois dias. Zero mais zero, zero. Zero mais zero, zero. E seis mais seis? Seis mais seis. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, aqui deu mil e duzentos. Nós já temos em quatro dias, mil e duzentos gramas. Mas, precisamos chegar lá a três mil. Ok? Então, vamos lá. Aqui então, esse mil e duzentos equivale a quatro dias. Agora, mais dois dias. Então, vamos pegar o quinto dia e o sexto dia. Trezentos mais trezentos. Então, vamos pegar aqui, ó. Mil e duzentos mais seiscentos. Vamos observar lá. Zero mais zero, zero. Zero mais zero, zero. Dois mais seis. Dois mais seis, oito. E um. Mais nada, um. Então, aqui, ó. Mil e oitocentos gramas, nós temos em seis dias. Certo? Seis dias. Mas, ainda acho que precisamos de mais, porque, ó. São três mil gramas. Então, mais dois dias. Olha lá. Sétimo dia e oitavo dia. Mais seiscentos gramas. Então, vamos observar novamente aqui, ó. Mil e oitocentos mais seiscentos. Zero mais zero. Zero. Olha lá. Zero mais zero. Zero. E oito mais seis. Oito mais seis. Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, lá. E um mais um, dois. Opa! Já estamos quase chegando. Dois mil e quatrocentos. Estamos chegando lá no três mil gramas. Então, será que precisamos de mais dois dias? O que vocês acham? Dois mil e quatrocentos para chegar lá no três mil. Olha lá. Acho que vamos precisar de mais dois dias, sim. Então, dois e quatrocentos mais seiscentos. Olha lá como faremos. Zero mais zero. Zero. Zero mais zero. Zero. Quatro mais seis. Dá dez. E um mais dois? Três. Olha lá, estudantes. Chegamos ao três mil gramas, que equivale a três quilogramas. Certo? Então, qual que é a pergunta do nosso problema? Quantos dias vai durar o pacote de três quilogramas de ração, sabendo que o gato consome trezentos gramas por dia? Olha lá a nossa resposta. Isso mesmo, vai durar dez dias. Ok? Tudo entendido? Compreendido aqui? Então, vamos desvendar o mistério. Observando aqui a nossa imagem, então, qual foi a resposta do nosso problema? Dez dias. Vamos observar onde que ele está. Hum, aqui, ó, dez dias. Olha como está revelando a nossa imagem. Vocês já conseguiram descobrir? Hum, então, tá bom. Já vamos tirar somente uma, então. Vamos para o nosso próximo problema? Olha lá. Para encher a garrafa maior de água, Davi precisou usar quatro vezes a garrafinha de quinhentos mililitros. Qual a capacidade total da garrafa maior? Agora, eu vou deixar um tempinho para vocês observarem bem o problema e resolver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, como podemos resolver esse problema? Olhem lá. Nós temos uma garrafa maior. O Davi usou quatro vezes uma garrafa de quinhentos mililitros. Aqui na nossa imagem, nós trouxemos quatro garrafinhas para poder ilustrar melhor para vocês. Certo? Então, observem ali, ó, cada garrafinha tem quinhentos mililitros. Quinhentos mililitros, quinhentos mililitros, quinhentos mililitros e quinhentos mililitros. Quinhentos mililitros mais quinhentos mililitros correspondem a mil mililitros. Então, aqui, ó, vamos fazer uma operação. Mil mililitros mais mil mililitros. Conseguimos dois mililitros. Então, se ele utilizou quatro garrafinhas, qual que é a capacidade da garrafa maior? Vocês já conseguiram descobrir? Isso, mas lembram que eu fiz a relação lá do quilograma e com a grama? Aqui também eu vou fazer essa relação. Dois mil mililitros equivalem também a dois litros. Observem ali na nossa operação, nossa correspondência. Observem aqui primeiro, ó, quinhentos mililitros mais quinhentos mililitros. Conseguimos chegar a um litro? Quinhentos mililitros mais quinhentos mililitros, conseguimos chegar a um litro também. Então, um litro mais um litro igual a dois litros. Então, qual que é a capacidade total dessa garrafa maior? Isso mesmo, dois litros. Então, conseguimos resolver mais um probleminha de medida de capacidade. Vamos desvendar o nosso mistério? Observem aqui na nossa imagem. Então, tivemos a resposta lá, né? Dois litros, dois mil mililitros. E lembrando que o instrumento que a gente usa lá na medida de capacidade é o recipiente graduado. Então, vamos tirando aqui, vamos revelar? Olha lá, vou tirar primeiro os dois litros. Quase. Agora, dois mil mililitros. Tirei. E o nosso instrumento aqui que a gente usa para medir a capacidade. Recipiente graduado. Ainda restou aqui a fita métrica. Mas, esse instrumento aqui, lembram? A gente usa lá na medida de comprimento. Essa pecinha aqui ficou aqui de metidinha. Mas, eu já vou tirá-la daqui, certo? Então, conseguimos revelar a nossa imagem. O nosso mistério da aula de hoje. Vocês conhecem esse parque? Olha lá. É o Jardim Botânico. Fica a dica para vocês, para a gente observar bem essa imagem. Porque ela estará presente na nossa próxima aula. Combinado? Então, chegou agora a hora do nosso quiz. Olhem lá, estudantes. Qual é o instrumento que usamos para medir a massa? Olhem lá. A, a régua. B, a balança. Ou C, o relógio. Qual será que a gente... Qual o instrumento que a gente usa para medir a massa? Atenção, letra A, letra B, letra C. Isso mesmo, a letra B, a balança. Segundo quiz. Para medir a capacidade de 5 litros, usamos... A fita métrica, letra B. Recipiente graduado ou a letra C, a balança? Observem lá, estudantes. Letra A, letra B ou letra C? Para medir a capacidade de 5 litros, usamos o... Recipiente graduado. Isso mesmo. Nossa, relembramos nessa aula muitas situações em relação às grandezas e medidas. Não é mesmo? E agora, observem lá. O que vem para a próxima aula? Além do nosso jardim botânico, nós teremos também... Tem, será, algumas figuras geométricas planas? Então, fica a dica, estudantes. Aguardem que a próxima aula será muito legal também. Ok? Um grande abraço. Um beijo. E até a próxima aula. Tchau, estudantes. E aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Ah, eu sou a Amanda. E eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para você ir para a escola com segurança, né? Olha só. Antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto. Com o álcool em gel nas mãos. E a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre. Inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme. Mas ainda não dá para a gente se abraçar. E nada de beijos. E aperta os limões também. A distância é a melhor forma de mostrar que você está sempre junto. E ficar um metro e meio dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca. Beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui. Mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. E aí